Tchau, Beli! Tchau, 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 T ano passado era a Vicenza, que eu jogava lá, e lá em Veneto se está muito bem sim, o Veneto é uma boa região, a Toscana se está muito bem, eu sempre vissuto aqui, destra? sempre vissuto em Toscana, então... quantos cavalos que tem a esta? 470, uma nova Cai, vão lá uma書ira, meu trabalho! Na narrão são muito range Na guarda, a encarnada está indo realmente bem É uma boa equipe, mas tem um bom grupo, são todos jovens, mas também os velhos que estão aqui são muito bravíssimos Eu que estou chegando este ano, eles me integraram no grupo, como se fossem aqui há mais anos É uma coisa importante, o clima é tudo Então, você tem vontade de ir ao campo, porque você sabe que você vai lá, rir, scherzi, e quando tem o treino, obviamente, é um bom atlado Mas tem uma boa atmosfera, com o mestre, o staff, os agazzinieros, tudo É um bom ambiente E depois o tifo de Pisa é muito empurrado O Pisa sente muito a equipe, a cidade É, eles são muito empurrado Mas depois ao estadio, quando... Agora que não posso nem entrar todos, mas entraram todos... A destra? Sim Se fossem todos no estadio, seria realmente... Ah, sim, quando... Agora que não posso entrar todos... É, é limitado É um boato É um boato Boato sobre aqui? Aqui, sim E depois fazemos a rota lá embaixo e depois em cima Não, percai E você está em... Agora é Sport? Não é em Sport Agora sim? Agora sim Agora sim Tem um boato Tem menos controle de tração no Sport Tem uma aceleração... Mas a tração como é? Posteriormente... Mamãe... Mamãe como é que empurra! Você vai na Tirrenia? Sim, vamos lá e tem a rota. É normal, é um câmbio automático? Sim, eu vi. Você se torna um pouco quando parto forte. Sim. Você torna atrás? Sim, quando tem a rota, você torna atrás. Por que está tudo gelado? É porque você está perto de fora de gira, mas tanto você está comando, quando você está perto de fora de gira. Quando você está perto de fora de gira, para mudar... Não, quando você tem a rota, você vê que hora é branco. Sim, sim. Você vê que está perto de gira. Ok. Qual é o máximo? É autolimitado a 2,70 km. Ok. É já tanto. Quando iria até mais? Sim, sim. A 3,10 km. Sim, sim. Sim, sim. Se não, realmente rischi... A 3,10 km com essa, não sei. Não sei. Já faz medo disso. É sim. Sim, sim. Eu acho que também estive na pista. Sim. Se você está no pista, você vai tranquilo. Sim. Porque quando você se esbeu, vai... Sim, quando você se esbeu, você vai... Sim. Se você entra fora de gira, você está no pista. Sim. Se você está no pista, você pode despegar de gira. Sim. 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 E quanto custa esta marca? 128 mila euro De lista? Não sei, aqui o único accessorio é o metalizado Ah, ok Ou seja, são 126 milhão mais 1.200 milhão de metalizado O que incide tanto são as taxas Para a matriculação são cerca de 3.500 milhão A 130 milhão E depois saímos para o aeroporto Ainda é a trade de Pisa e devo memorizar Se agora é tudo bem, chegamos na rotonda Agora é sempre bem bem, chegamos no ponte A ponta, o que fizemos antes A esquerda, a esquerda A esquerda, a esquerda A esquerda A esquerda Quando você está na cidade, você vai como uma máquina Sim, é tranquilo A esquerda 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau